Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Jeff Recomenda Se ligam nessa super novidade que o canal conseguiu para vocês aí A Pulso me mandou essa vitrola retrô galera Estamos falando da Barry Suitcase Thumb The Table É uma vitrola moderna, olha só que linda, que nostalgia, olha só que show pessoal A gente vai fazer o unboxing, primeiras impressões Vou apresentar o produto para vocês E fique comigo até o final do vídeo, pois vocês terão uma novidade Pessoal, mais um produto da Pulse Multilaser Que eu vou fazer a análise Essa daqui eles acabaram de mandar para mim Eles me mandaram outros produtos e em breve estarei trazendo para o canal também Hoje a gente vai conhecer este modelo aqui Que eu achei o máximo galera, muito bacana mesmo Mas é uma coisa diferente, é uma coisa bem legal assim Para quem gosta de coisas antigas, mas só que misturado com coisa moderna Achei muito show, estava muito ansioso para fazer o unboxing desse modelo Para poder conhecer, ver como que funciona Aí Jeff conseguiu aí e está trazendo para vocês Pessoal, a Pulse é uma marca que tem ótimas caixas de som Para quem acompanha o canal, sabe aí que eu sempre falo bem da Pulse Eu acho muito show, pelo fato do preço e também do acabamento do produto ser de boa qualidade Essa marca é o verdadeiro custo-benefício As caixas de som da Pulse, como vocês verem sempre e se a quem está acompanhando no canal Eu sempre falo que tem qualidade boa, tem bateria legal Principalmente qualidade de áudio A Pulse sempre entrega boa qualidade nesses quesitos aí E por um preço muito camarada mesmo Sem contar galera, que a Pulse dá 3 anos de garantia em seus produtos Não é qualquer marca que dá essa garantia Pois a Pulse Multilaser confia muito em seus produtos E é por isso que ela dá 3 anos de garantia galera Vale muito a pena Para quem conhece também e está acompanhando o canal Eu sempre recomendo a marca Pulse E algumas caixas de som Principalmente a Pulse Explode 2 Tem também a Multilaser SP339 São caixas de som top mesmo Com preço baixíssimo E vale muito a pena É um dos melhores custo-benefício Bom pessoal, chega de demandas E vamos conhecer essa super novidade aqui Que deve ser muito show Aqui temos na parte da frente galera Temos a marca Pulse Retro Ela vem em conexão Bluetooth Olha só que massa Ela tem aqui que é o modelo Berry Sweetcase Thunder Table Falei direito, não falei? Aí E aqui temos 3 anos de garantia Aqui é a foto do produto galera Olha só que bacana Muito bacaninha né Muito show Agora aqui eu vou falar algumas configurações Que está escrito aqui As especificações técnicas Ela tem potência de 5 watts RMS Ela tem frequência de resposta 100HZ por 10K Ela tem versão de Bluetooth 5.0 mais atual O drive dela galera São dois drives de 70mm por 40mm Ela tem a conexão Bluetooth auxiliar E RCA para você Caso quiser puxar um cabo e colocar no seu mini system Para expandir ainda mais o som Ela é bivolt galera A velocidade de reprodução é de vitrola né Tem aqui de 33 por 1 terço Tem aqui de 45 e 78 RPM A função auto-stop Pessoal Eu estava até me esquecendo Esse vídeo é exclusivo galera Jeff conseguiu ir para o canal E ninguém fez a análise desse produto O canal Jeff recomenda Sempre estar batalhando aí Para trazer novidades Produtos legais aí Diferentes Para você sempre ficar por dentro aí Do mundo da tecnologia De caixas de som Com custo-benefício Você que não é inscrito Aproveita Vai embaixo Se inscreva E ativa o sininho de notificações Para você estar sempre recebendo aí Vídeo novo Praticamente todos os dias Vídeos legais Diferentes Como esse aqui E exclusivo Já do outro lado galera Temos aqui No conteúdo da embalagem Vem a vitrola Pulseberry Vem um adaptador de energia com cabo E um manual do usuário A dimensões do produto Ela tem 2,5 kg A largura é de 25,5 A altura de 12,5 E o comprimento de 35 cm Já na parte de trás Temos aqui mais algumas especificações Com visual retrô A vitrola Berry te faz reviver Os bons e velhos tempos Sem deixar a modernidade de lado Olha só que bacana Ouça sua playlist favorita Com máxima qualidade de som Para quem gosta de colecionar Discos de vinis E tem aquela vitrola Meia antiguinha Agora você pode adquirir uma Pulse E Pulseberry Para você estar escutando suas músicas Pela vitrola normalmente Viver aquela nostalgia Muito show E ela também galera Contém a função Bluetooth Dá para vocês aí escutar normalmente Suas músicas Via conexão aí Tablet, computador Ou celular E também tem a entrada auxiliar Caso você queira plugar diretamente no celular Tem como Continuando aqui galera As conexões Conecte seu smartphone ou tablet Através da entrada auxiliar P2 Ou Bluetooth Como eu disse aí para vocês Aqui também tem galera Aumente a potência do seu som Além das caixas de som embutidas Que vem já diretamente na vitrola Na sua vitrola Berry A saída de áudio RCA Como eu disse aí para vocês Permite que você conecte Sua vitrola com outras caixas de som Caso você queira expandir mais Para ter uma potência a mais Você tem como Olha só que bacana E aqui temos galera Leve a festa com você O design no estilo Sweetcase Permite Que você leve sua vitrola E seus discos Para onde você quiser Ela é bem portátil Pelo jeito galera Pela foto que eu estou vendo aqui Ela é tipo uma maletinha É bem bacana mesmo Achei super show aí Essa proposta Que a Pulse trouxe aí Para o pessoal Que gosta de escutar vitrolas E misturar aí A coisa mais moderna Com as coisas mais retrô De antigamente Achei muito show E aqui temos aqui Berry Que é o modelo Três velocidades de reprodução Altere a velocidade de reprodução Da sua vitrola De acordo com a necessidade Materiais de alta qualidade Cápsula de cerâmica Com agulha rubi Olha só Que bacana galera E olha Essa vitrola retrô Galera Tem um preço muito camarada mesmo Vou deixar o link Na descrição Para vocês conferirem E no final do vídeo Para quem ficar aí E continuar Vou falar para vocês A super novidade Que eu consegui para vocês aí Que é inscrito do canal Galera Falando aí Todas as funções E especificações técnicas Que a caixa de som tem Aqui embaixo também fala A garantia Que a Pulse dá Este produto Possui três anos de garantia A partir da data de venda Nossa responsabilidade Sobre essa garantia Limita-se apenas Contra defeitos de fábrica Galera Então A Pulse Não cobre O mau uso Da pessoa Deixou cair Quebrar Não É defeitos de fábrica Que a Pulse Dá três anos de garantia Olha só que massa Mas aí já é uma Como que eu posso falar para vocês Já é uma segurança a mais Que a Pulse dá Para os seus clientes Pois aí Você tem um produto ali Que você pode ter ele por três anos Deu defeito de fábrica A Pulse cobre lá para você Ou eles te dão Outro produto de volta Ou então Eles mandam para o conserto Conserta lá Resolve o seu problema E a gente devolve o produto novinho em folha Então é isso galera Chega de demandas E vamos desembalar o produto E conhecer essa novidade Muito bem galera Logo de cara aqui Mostra que está bem embalado Olha só que bacana Muito bem organizado Vem aqui Se eu não me engano Ah sim Esse aqui é o manual de instruções E aqui vem um cabo Para você estar conectando na tomada Olha só que bacana Tipo um cabo de celular mesmo E aqui também a fonte Olha só que show Bem moderno E aqui Onde você coloca aí Na vitrola E do outro lado No tipo USB Para você estar colocando na fonte Caso queira também Eu acho que ela tem bateria interna galera Caso queira também Utilizar ela na tomada Se ela tiver bateria Dá para você plugar lá E deixar ela É... Meio mais que de enfeite Mais decorativo Para enfeitar ali A sua sala O seu quarto Eu acho isso muito show Aí só você plugar Dá para você escutar Normalmente na tomada Creio eu que ela vem Bateria interna Vamos aqui passar agora Para o produto Caraca galera É muito bonitinha mesmo Olha aqui Vamos lá Pelo jeito não vem mais nada Na caixa galera Muito bem Vamos deixar ela aqui de lado Uau Que magnífico Que magnífico Muito bem galera Vamos tirar o plástico Eeeh Que linda Parabéns para a Pulse Hein Muito show mesmo Olha aqui Olha aqui galera Haha Que nostalgia Que nostalgia Que massa Olha lá pessoal Olha só que show Não A Pulse arrasa em seus produtos Não é a toa que Eu sempre falo Desde os primeiros produtos Que eu trouxe aí Da marca Pulse Para o canal Eu já achei muito bom Olha aqui Que show galera Na parte de dentro Como vocês podem ver Tem a logo da Pulse Tem um revestimento Tipo um nylon Um tecido bacana Muito show Gostei aqui na parte de dentro Bem acabado E aqui temos galera Onde fica a vitrola Olha só que show Vou mostrar mais de perto Aí para vocês Olha lá Aqui vem a Onde tem a agulha Que é a agulha rubi E aqui temos Olha só A paletinha Onde você coloca Aqui na lateral Coloca o seu disco aqui E ele começa a girar Automaticamente Assim como Quando você seleciona A opção vitrola Como eu disse para vocês Também Ela tem a opção bluetooth E aqui temos A entrada auxiliar Aqui é o controle De volume E para ligar Também a caixa de som É a mesma coisa Só você dar um giro Ela dá um pequeno Estralinho aí Mostrando que ela está ligada Aqui temos um botão Um indicador de LED Power Pelo jeito É que ela não ligou Eu não sei se ela tem Bateria interna Pelo jeito Se ela tiver Ela está totalmente Descarregada Eu vou conectar ela Na tomada Para a gente poder Fazer um teste Um pequeno Um pequeno teste De áudio Como a gente sempre faz No unboxing Primeiras impressões Para você conhecer Um pouco a qualidade sonora E para vocês conhecerem Um pouco mais Sobre o produto Vou passar aqui Na parte de trás Olha só Que show galera Que finesse Que legal Muito bacana O acabamento Aqui tem uma chavinha Que você fecha E leva ela Como se fosse uma maletinha Bem prática Para você estar levando Aqui em volta É uma maleta Tipo Tipo Um courinho Um couro Olha aqui Vou encostar um pouquinho Mais perto Para vocês verem Aqui nas pontas Em metal Um acabamento Prêmio mesmo É a pulsa E a pulsa Galera É um acabamento Prêmio Com preço Super camarada Na parte de trás Vou mostrar aqui Para vocês Olha lá Aqui são as entradas RCA Como eu disse Para vocês Aqui é a entrada auxiliar Ah pessoal Ali dentro Tem aquela outra entrada Aquela lá É para Caso você queira escutar Pelos fones de ouvido Tem como A entrada auxiliar Fica aqui na parte de trás E aqui temos a entrada De alimentação DC 5V Muito show né galera Ah E aqui na parte da frente Já estava me esquecendo Olha só Os dois pequenos Altos falantes Que tem aqui Para estar saindo Os sons médios E agudos Muito bacana Uma maletinha Muito show Muito prática O acabamento galera É top mesmo De primeira linha Aqui é em aço Em ferro Olha só que show Aqui ó também Aqui também tem Como se fosse um couro Um courinho Onde você coloca a mão Todo em volta também Aqui nas quinas Essa parte de metal aqui Creio eu Que seja para poder Proteger ainda mais O produto Na hora que você Estiver transportando Para não engarrar a quina E acabar estragando o produto Muito show Parabéns para a Pulse Gostei para caramba Aqui temos Olha galera Este modelo Também Você pode estar pesquisando Por ele Por SP364 E aqui temos Ela é homologada Pela Anatel E para você utilizar É muito simples Como eu mostrei para vocês Você coloca ela assim Tem os quatro pezinhos Aí ó Em borracha Em borracha mesmo Para melhor estar Apoiado na superfície Sem estar escorregando Muito legal Galera Agora eu vou colocar Aqui a fonte nela Vou fazer a conexão Neste vídeo A gente vai fazer O teste via bluetooth Só para vocês conhecerem Ali um pouco A qualidade sonora E o som Que essa vitrola Retro Tem oferecido Vale lembrar Que essa aqui é um Unbox Primeiras impressões Vamos então Fazer essa demonstração De áudio aí para vocês Ela galera É claro que a gente Não espera uma potência Espetacular nela Pois essa daqui É mais uma coisa Decorativa É uma coisa ali Para você escutar Suas músicas Assim mais Ambiente Ali dentro da casa Mais tranquilo Mais de boa Beleza? Vamos então Fazer essa demonstração De áudio aí para vocês Fazer essa demonstração O que é isso? É pessoal, como vocês viram aí, é uma vitrola retrô moderna, tem até conexão Bluetooth. Muito show galera, ótimas primeiras impressões, achei muito bacana essa proposta da Pulse aí, muito bacana mesmo. O acabamento é impecável, como sempre os produtos da Pulse, são ótimos mesmo, olha só que linda, eles arrasam mesmo nos produtos aí, em questão de qualidade, em acabamento. Muito top mesmo, está de parabéns a Pulse, mais uma vez gostei pra caramba. A proposta é muito boa pra quem quer um produto pra fazer de decorativo, colocar na estante, no rack, assim, na sala, pra enfeitar o seu quarto, escutar suas músicas ambiente. Muito show e escutar as vitrolas também, que é o principal, né? Quem tem várias pessoas, tem coleção de vitrola, que dá pra você estar vivendo aquelas modas antigas de antigamente, né? Isso é muito bacana, traz sempre uma coisa legal. Então é isso galera, esse foi o unboxing primeiras impressões. Pra você que está sempre aí acompanhando o canal, a Pulse disponibilizou um cupom de desconto, que todos os produtos de caixas de som, de áudio, que você for comprar lá no site da Multilaser, você terá o cupom de 20% de desconto, você adicionando lá o cupom GFRECOMENDA20, em maiúsculo galera. Assim que você for fazer o pagamento, um exemplo, você vai pegar lá esse modelo aqui, que eu achei muito bacana, você vai lá, seleciona o produto que você quer, quando você for fazer o pagamento, lá no finalzinho, lá tá, selecione o seu cupom. Aí você coloca GFRECOMENDA20, em maiúsculo, e você aplica o cupom, você terá 20% de desconto. Então corre lá, adquira esse produto que é muito show, um acabamento top, eu garanto que você vai gostar muito. Quando o Jeff fala que recomenda, galera, é porque o produto é bom mesmo. Então vai lá, já abraça o seu, faça a compra e tenha 20% de desconto. E também tem os outros produtos, galera, que eu sempre também indico da Pulse Multilaser, que é a caixa de som SP339, também tem a SP363, tem a Mega Bomb Box da Pulse, que é ótima também, você encontra lá no site da Multilaser. Tem a outra também, que eu sempre indico pra todos aí, a Pulse Explode 2, essa caixa de som é sensacional também, pra quem gosta de potência e ótima qualidade sonora. A Pulse Explode 2 é show mesmo, ela é bem potente, ótimos graves. Você adquirindo esse produto também, você tem 20% de desconto. Todos os produtos lá do site da Multilaser, de áudio, só você adicionar o cupom. Jeff Recomenda 20, que você terá 20% de desconto, beleza? Jeff conseguiu aí, galera, essa super novidade pra vocês aí, foi graças a todos que estão sempre aí colaborando, assistindo os vídeos do começo até o fim, deixando o seu like e colocando seus elogios, sugestões para o canal, sempre está crescendo. Foi pra vocês, galera. Jeff batalhou aí pra trazer essa novidade aqui pra vocês e esse cupom de desconto muito bacana aí, que a Pulse está disponibilizando, a Pulse Multilaser, beleza? Então, corre lá e adquira o seu e ainda você tem 20% de desconto, beleza? O link da loja do site da Multilaser oficial estará aí na descrição do vídeo e também vou deixar tudo bonitinho lá também o cupom para você estar aplicando. Só você copiar e colar também lá no site, na hora que você for finalizar a compra, beleza? Então é isso, galera. Agora, por esses dias, vou fazer os testes com ela, os testes de sempre que eu faço, analisar tudo que ela tem a oferecer, dar uma passada no manual. Vou curtir bastante essa vitrola retrô aqui, colocar algumas músicas, vou fazer vários testes com ela e na análise completa eu trago tudo bem detalhado pra vocês, beleza? Fique ligado no canal aí. Então é isso, pessoal. Um abraço a cada um de vocês. Valeu e nos vemos no próximo vídeo.